Música E a internet possibilita a realização de um projeto alternativo transmitido ao vivo de um bar lá na zona norte de Porto Alegre. Música Mário Bossa Nova possui uma plateia fiel e selecionada nos bares onde toca. Este público começa agora a se expandir através da transmissão dos shows via internet. Eu toquei durante dois anos no Pinga Brasil e eu transmitia para os meus amigos. Aí o pessoal entrava, pô Mário, tá legal, hoje eu não pude ir, desculpa e tal. Como eu estava me concentrando na faculdade, eu parei de tocar no bar. Aí um amigo me convidou para dar uma canja, que tem o esquema da canja no bar. Aí eu fui e resolvemos botar na internet num sábado de tarde, durante o feriado, é do dia 20 de setembro. E aí vimos que tinha a chance da gente fazer alguma coisa bem específica em matéria de música, é que nós não teríamos chance nem num bar, nem na grande mídia, né? E aí começou o Chegando de Fininho. O programa Chegando de Fininho é composto de músicas próprias, outras pouco conhecidas e principalmente Bossa Nova. Então a cada programa vai ter um tema e convidados. Tem um tema que nós estávamos imaginando que as músicas, quando elas passam, né? Então tem... é garota de Ipanema, é um cara cantando a beleza de uma mulher que está passando. É Paulo Diniz, tem esse tipo de música. É samba de verão, é do Paulo... é do Marcos Vale, né? Também, né? Você viu, só que amou, nunca vi coisa assim. Então a cada programa vai ter um tema bem específico, né? Tem alguns que estão programados, é como tristeza, né? Como aquela música é que canta a desilusão de ter uma tristeza, ou a música é que canta a maravilha que é sair de uma tristeza. Sem ontem, sem amanhã, dormir nos braços morenos... A primeira coisa é pegar e tentar ver esse formato, ver como o público reage a isso, né? Porque nós estamos assim num GPS baseado na internet, né? E como o Zygmunt Bauman fala que em tempos pós-modernos as coisas são muito rápidas e instáveis, a internet é muito estável também, né? A gente não sabe aonde a gente vai chegar, mas estamos é saindo, estamos é vislumbrando um horizonte. Não sabemos exatamente... é literalmente é vislumbrando um horizonte, né? Na próxima segunda-feira será comemorado o Dia Internacional da Animação. E diversas atividades estão programadas como uma amostra simultânea de curtas em 230 cidades brasileiras. E nós recebemos aqui na Estação Cultura a coordenadora do evento em Porto Alegre, Lívia Biaçoto, e também o ilustrador e animador Lisandro Santos, da Carta... Tudo bem? Que legal! Oi! Receber vocês aqui para falar de animação, né? Dia que já está tradicional aí no calendário nacional do cinema, né, Lívia? Sim, o Dia Internacional da Animação nesse ano está na décima edição, então a gente está em um ano comemorativo. Tanto que são 231 cidades participando. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter a amostra acontecendo em 21 cidades na segunda-feira. E quase todas estão preparando uma programação bem bacana para o canal público e dar uma ênfase, celebrar mesmo o Dia da Animação. Porque vai ser um dia de exibição de filmes, de oficinas, quer dizer, uma série de atividades lembrando, então, a animação. Isso. Desde o ano passado, a Sala Redenção de Cinema Universitário ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem sido nossa parceira em sediar esse dia. Então a gente prepara uma série de atividades para complementar as mostras. A gente vai propor workshops e oficinas com temas de animação, enfatizando as técnicas de animação, porque isso é o que mais desperta a curiosidade do público. Saber como é que são feitas essas animações até chegar na tela. Então, durante a tarde da segunda-feira, a gente vai ter workshops sobre princípios de animação em 2D, oficinas de stop motion, como assim, de modelar e de pixelation. No final da tarde, com o Lisandro, o pessoal da segunda-feira, vão ministrar um workshop sobre a televisão e mais as duas mostras principais, que é a infantil durante a tarde e a mostra oficial, que vai acontecer às 7h30 da noite. A gente está vendo algumas imagens de animações que participam da mostra e eles vão ver o mercado da animação. Vamos começar falando de produção de animação hoje no Brasil. A gente está vivendo um momento bem interessante. A gente se tornou uma espécie de carro-chefe da produção de conteúdo audiovisual para a TV, principalmente. De alguns anos para cá, por articulações políticas e mecanismos de financiamento da produção e por uma vocação da animação. A gente se vê mesmo, que acho que é o que movimenta o mercado da animação mundialmente, principalmente a produção brasileira. E aqui no Rio Grande do Sul, são muitas empresas e profissionais envolvidos com animação? Tem uma turma legal, cada ano aparece gente nova, isso é muito interessante. A gente já está aí, eu trabalho há mais de 20 anos com animação, sempre aqui em Porto Alegre. E a gente tem a cartonaria, que a gente também já tem mais de 10 anos, que é eu e o Guto. Alguns filmes ele dirige, outros eu dirijo. O Guto Bozete, eu falo Guto, não estou... Nosso amigo Guto Bozete, claro. Que vai estar participando desse workshop no Dia da Animação comigo, que a gente vai estar falando justamente do mercado para a TV, principalmente mercado de animação. E, enfim, tem o pessoal da UFPEL, né? Animação em Pelotas? Isso, exato. É um dos curtas que a gente tem na Mota Nacional desse ano, é um trabalho de conclusão, de graduação da Universidade Federal de Pelotas, que é da Thais Napomo Seno, que se chama de... É um curta com um dos destaques da programação na última reunião dançante do Guto Bozete. A reunião dançante também vai passar, né? Sim, é um dos destaques também da nossa amostra nacional. E ganhou muitos prêmios por festivais esse ano. A gente está vendo ali, né, algumas imagens da última reunião dançante, como é que foi todo o processo de produção desse filme. Esse filme foi lido ano passado, ele foi feito dentro do projeto Histórias Curtas da RBS, né? Os guris tiravam as gurias para dançar, essa era outra regra. Então, já é o nosso quinto curto aí, para que seria 4G. Por isso também que a gente acabou pegando um know-how nessa área, assim, com prazos, enfim, né, aquela coisa, assim, de... De uma profissão rápida, né? Isso, já com data pré-EUA. E foi bem interessante, bem legal. A gente usou uma técnica um pouco diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos anos, assim, com um diretor de arte, que não é nem eu, nem o Guto, é o Eduardo Medeiros, que é um grande ilustrador e tal. E pegando um pouco essa experiência aí da época de 80, né? Que o filme se passa em 89 e o personagem tem 14 anos, e eu tinha 14 anos realmente em 89, então peguei muito dessa minha experiência pessoal. Eu estava vendo ali algumas imagens, lembrei também do Verdes Anos, né? Um filme que também tinha uma reunião dançante, um longa-metragem que... Também. ...fui sucesso aí nos anos 80. Mas, Lisano, vocês estão produzindo um novo filme que chama Hotel Farrapos, né? Isso aí. Esse é financiado pelo Fundo ProArte, está em fase de finalização, a gente está terminando ele agora. E é bem... Esse é adulto, né? Esse já é focado para um público um pouco diferente da reunião dançante, né? Na verdade, a gente faz o trabalho abrangente para... Não tem nada... Inclusive, a reunião dançante tem camadas de leitura, né? Serve tanto para quem viveu aquela época, né? E vai ter uma relação nostálgica com o filme, ou para a gurizada de agora mesmo, que tenha as questões adolescentes, né? De... Que é atemporal, né? Que é... Os dilemas são os mesmos, né? Enfim, da minha adolescência aos adolescentes de hoje, né? E o Hotel Farrapos é um pouquinho mais público adulto, não tem nada proibitivo, assim, para a criança, pode passar, meio-dia, TV aberta, não tem problema. Opa! Mas ele é... Ele já é uma abordagem bem diferente, assim, de... Mais parecido com o Cidade Fantasma, que foi o meu primeiro curta, que é uma visão um pouco mais underground da cidade, tendo o Porto Alegre como cenário, né? Que isso é uma coisa que a gente usa bastante também, de falar da cultura gaúcha, da cultura contemporânea gaúcha, né? Lívia, lá na próxima feira, né? Quais são os destaques na sala de redenção? Os destaques da programação? Isso. Eu acho que eu vou falar bastante das oficinas, assim, porque elas... A gente tem um público bem variado. Ano passado foi a primeira vez que a gente propôs essas oficinas e a procura é muito grande. A gente, infelizmente, tem que trabalhar com vagas limitadas, mas sempre fica o pessoal ao redor. Elas acontecem no pátio ali da universidade e as pessoas ficam observando mesmo quando não conseguem participar. Que são essas duas oficinas, a de técnicas de stop motion com massinha de modelar e a de pixelation, que é uma sequência de fotos que depois são animadas, as pessoas usam fantasias, algumas coisas para montar essas animações. E elas vão acontecer às 16 horas, na segunda-feira. As inscrições são no local, então, quem estiver interessado é bom chegar cedo para garantir sua vaga. Todas as atividades também, elas são gratuitas, né? O Dia Internacional da Animação, enfim, os lucrativos e totalmente abertos ao público. Não tem limitação de idade também. E como é que funcionam essas conexões de um dia de exibição simultâneas, de exibições simultâneas de filmes, né? Vocês recebem cópias? O Dia Internacional da Animação, ele é proposto pela BCAA, né? Que é a Associação Brasileira de Cinema e Animação. A BCAA, ela recebe inscritos, né? Tem um período de inscrição para esses curtas se inscrever. Esse ano foram 115 filmes inscritos e tem uma comissão de curadores, que são diretores e animadores de diferentes regiões do Brasil. E eles recebem na casa deles esses filmes inscritos e fazem uma curadoria online, que resulta na programação das mostras, que a gente tem a nacional, a internacional e a mostra infantil também. E a BCAA, esse projeto, está com o patrocínio da Petrobras, que possibilita a distribuição dos filmes para todas as cidades que se inscrevem para receber o Dia Internacional da Animação. E aí, algumas cópias vão para São Paulo, outras vão para o Rio de Janeiro do Sul. Elas vêm, elas são... Aqui em Porto Alegre, centraliza a distribuição para várias cidades, acho que da região sul. E todas as cidades que se inscrevem, recebem essas cópias. Legal. Bom, obrigado pela participação de vocês aqui. Então, está todo mundo convidado para o décimo dia internacional da animação, que é a segunda-feira, lá na Sala Redenção, no campo central da URGS, lá na Avenida Paulo Gama 110. E você acompanha agora também o site, para quem quer mais informações sobre... Até segunda-feira, então, né? Obrigada, Milton. Obrigado. E a gente tem a conversa de hoje com Carlos Gervase, que neste domingo apresenta no Ocidente o projeto Destruir. Você mesmo, o show, faz a imagem dos 30 anos da banda dos replicantes, do grupo e novos arranjos. Então, fique com o clipe da música Antronauta. Tchau, bom final de semana e até a próxima edição. Música Música A CIDADE NO BRASIL Na hora eu era só um pobre astronauta Trabalhando numa armadura de lata Meu chefe era um robô desalmado Ele disse aqui na lua isso é bem normal Mulher é coisa rara, brinquedo mimado Primeiro bota em órbita, depois trata mal Comprei uma passagem num foguete pra terra E disse pro robô a ferrugem te espera Ele acendeu uma luzinha na testa E disse lá embaixo já acabou a festa Não, eu sempre posso voltar Roubar um carro e rodar por aí Rodar por aí Não, eu sempre posso esquecer Uma poeira lunar E ter uma mulher só pra mim A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.